Você costuma recusar muito tipo de convite? Que tipo de convite que você recusa, hein? Conta pra gente aqui por quê, né, Rumi? Por quê? Qual foi o mais interessante que você tenha recusado? Uhum. Alô! Bom dia! Tudo bem, meus amores? Bem, bom dia. Quem é? É a Amanda do Tatuapé. Amanda, muito bem. Já recusou algum tipo de convite, Amanda? Olha, eu recuso sempre, mas a pessoa não desiste ficar chamando sempre esse tipo de festa. É uma festa que eu não curto e eu recuso sempre. Mas que tipo de festa é essa, Amanda? É o meu marido que inventa uma festa aí que a gente tem que entrar pela porta de trás, sabe? Hum, nossa! É esse swing, né? E ele faz sempre esse convite? Sempre! Toda semana ele tenta me levar pra essa festa. Ele insiste. E o que que cê fala pra ele? Aqui não! Aqui não, né, bebê? Aqui não, pela hora! Aqui não! Ó, maluco, cara! Por isso que ele procura a porta dos outros.